Ai é claro que eu topo esse carro aqui, vença em todos hahaha Eu quero ver hein, quero ver se você é uma boa pilota tamo Ai 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 esse meu carro ta muito mais rápido e muito mais bolado do que o anterior Ai que legal, desse jeito eu vou querer competir com os rachos pra ver se eu consigo ganhar muito mais carro Cada vez mais carros melhor vai ser e mais rápido eles serão Ai que demais colecionadora de carros E tem um cara, um organizador que, deixa eu ver aqui no meu celular Vai ser massa, eu vou conversar com ele, pelo menos assim eu quero entrar nesse racha O nome dele é Eduardinho da piscina Hum bacana, já vou aproveitar e vou lá nele, eu quero realmente correr esse racha e ganhar todas É mano, parece que a novinha que marcou comigo já era pra ta chegando por aqui Ela falou assim, Eduardinho, Eduardinho, vou brotar Aí ó, ela lá Mão pro alto, mão pra cima, sai do carro, mão pra cima Ok, ok, ok Era só por via das dúvidas, vai que fosse um policial Vira pra lá que eu tento te revistar Ok Tá, se eu não tem ninguém, nada aqui Não tem nada, não tem nada, tá tranquilo E aí, você é a tal da Harley Quinn E você é o tal do Eduardo da piscina Eduardinho Eduardinho Ah, desculpa, Eduardinho, tá bom Essa é a sua máquina então Sim, essa é a minha máquina e eu quero entrar nesse racha É o que? Eu quero entrar nesse racha Tá maluca, mulher? É uma corrida Sim, o Aéz é muito veloz Vamos ver Ah, que loucura, que loucura Caramba, parece que seu carro é bem potente mesmo, hein, Harley Quinn Olha só, tem um motor Tem um motor muito bom também Parece que tem fluxos de nós Cacete Isso aqui vai estourar teu carro, Harley Quinn Caber no litro? É litro Caramba Olha só o nós Que maneiro Isso aqui deve dar uma combustão exausta Maneiro, maneiro É Parabéns, seu carro é bem potente E aí, o que acontece se eu ganhar essa corrida? Então, você tá querendo participar de um racha organizado por mim, é isso? Justamente Bom, mano, é o seguinte Como você é uma novata, todo novato tem um... Uma coisa a cumprir aqui Eu deixo você participar desse primeiro racha Desde que você compita com o melhor corredor E aposte o carro Se você vencer, você fica com o carro dele Se você perder, ele fica com o seu Ai, é claro que eu topo esse carro aqui Vence todos Eu quero ver, hein Quero ver se você é uma boa pilota também Então é isso, Harley Quinn Ficou marcado, então Pode ser Quando você quiser Venha até mim Eu sempre estou por aqui E aí você Fala aí E aonde vai ser que eu marco com o meu melhor corredor E ele vai atrás E vocês apostam no seu racha Beleza Eu só quero dar uma treinadinha E já vou te falar Cala a boca Tchau Ah, quero ver a Sarlequina vencer O melhor corredor Mal sabia ela que o melhor corredor é o Homem-Aranha Vou treinar bastante aqui Uhul Olha lá Não, não, não Passei por aí Até de ré Até de ré Uhul Muito bolado Muito rápido Até perco um pouco Fica patinando Olha só Passando por todo mundo Uhul Uhul Isso aí Vou passar Entre esses Dois carros aqui Oh, cara Para de cair Na frente Meu carro é muito mais veloz Que o seu Uhul Uhul Yeah Uhul Agora sim Estou preparado Agora eu vou no racha Já mandei mensagem pro Eduardinho da piscina Lá vou eu Ha ha Ah, e aí, cara Fala aí, Eduardinho Beleza, mano? Fala, Homem-Aranha Beleza, meu cria Então, uma novinha Vem aqui e te desafiou, mano Ela quer apostar os carros Ah, fechou então, mano É mais uma pro papo Ha 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 É isso aí, Homem-Aranha Então Olha É pra você encontrar ela Às duas horas Em frente ao hospital E vai ser uma Racha na estrada Ah, fechou então, Eduardinho Valeu, meu truta Muito obrigado Pela essas organizações de corrida Tamo junto, brother É nós, Homem-Aranha Valeu Vou pegar meu golfão E vou ralar agora Valeu, Eduardinho Tamo junto, brother Ai, ai, beleza Essa mulher é muito maluca De me desafiar Ô, agente Carter E ai, fala, gente E ai, beleza Então É, a missão de hoje Vai ser ir atrás De dois meliantes Que estão querendo apostar Racha O Homem-Aranha E a Arlequina Ai, ai, ai Esses dois de novo Vão realmente Prender eles Bora, entra no carro E vamos chamar todas as viaturas Pra pegar eles Partiu Bora Partiu Ai, ai, beleza, mano Eu acho que Ah, tá A Arlequina Tá por aqui Ei, moça Ei, e ai A Arlequina Sabia que era você, cara E ai Não acredito Que é você Que eu vou competir Você não sabia Desse meu dom Eu sou o melhor Cara do Racha Lá do Eduardinho da piscina E olha só, Arlequina Os policiais Estão atrás de mim E além de um Racha Vai ser uma fuga Então, vambora Olha só A gente vai dirigir aqui Na estrada Olha, tem uma polícia ali atrás já A gente vai avançar aqui na estrada Então, vambora Beleza Para do meu lado aqui Direitinho Ok Então, vambora Além de Racha Vai ser Fuga contra os policiais Partiu, então 3, 2, 1 E vai Vambora Caramba Que doideira Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma aí Cacildes Caramba, mano Que doideira é essa Ok Peguei por aqui Costurei Legal Tem helicóptero Tem tudo Opa Que maneiro A gente vai ter que ganhar Eita Vamos ter que ganhar a corrida Meu Deus do céu A Alequina Ainda bem que o Aranha Móvel voa Cadê a Alequina? A Alequina Toma Caraca Meu Deus Parece que eu vou ganhar Agora é só eu dar a fuga E pronto, mano E aí Eu consigo vencer essa corrida E pegar o carro da Alequina Para mim Sai daí, polícia Ai, meu Deus do céu Eu tenho que dar a fuga Vou entrar no meio do mar Ah, beleza Finalmente Consegui despistar os policiais E cheguei aqui Ai, ai Como eu vou ser vencedor É, Alequina Você perdeu a corrida de lavada E eu ainda voltei Para te dar uma batidinha Ah, nem Não acredito nisso É isso aí Esse carro agora é meu A Alequina Você achou que era mais rápido É, mas você na verdade não é O Aranha Móvel é muito mais rápido Mas enfim Eu vou deixar você ficar com o seu carro Porque você é minha namorada Eu te amo, amor Vamos apostar agora Um racha de amigos Isso aí Agora sim Vambora Desculpa a sua porta Eu tive que descontar alguma coisa Vambora 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 Amém.